Hey, abelhinhas de zangões! Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pra vocês Porque galerinha, nesse final de semana Eu não consegui postar vídeo do Big Brother Da Duda, por quê? Porque veio a família toda aqui pra casa Veio a minha biso, meus primos, meus tios, meus avós Veio a família inteira aqui pra casa E ficou muito tumultuado Eu brinquei bastante E não deu pra gravar pro final de semana Porque a gente queria aproveitar E galerinha, mas vai voltar tudo ao normal, tá? Não vai ser todos os finais de semana E todos os dias vão ter vídeo Foi só esse final de semana Estão me perguntando muito sobre a prova do líder Bom, galerinha, a prova do líder vai ser essa semana Então você tem que ficar ligadinho do canal E uma coisa que eu quero falar É quem ser indicado ao paredão Tipo, ou eu, ou a mamãe, ou o papai É, não vai sair da casa Vai continuar na casa Mas vai pagar uma prenda Vai fazer alguma coisa Porque só tem nós três, né? Na família, se tivesse quatro Assim, até tudo bem Contando com o paçoca Mas o paçoca não participa Porque ele é um cachorrinho Então, como só tem nós três Não vai dar pra sair Porque vai ficar, tipo Se você é dois indicados ao paredão Um vai ser, vai ficar dois Não vai dar certo E não tem como a gente sair da casa, né? Moramos aqui É, né? Então Mas vai ter a prova pro líder E vai ter a votação As duas pessoas que não for líder Vai pro paredão E vocês vão indicar quem vai sair E quem for indicado pra sair no paredão Vai ter que pagar uma prenda Que vocês vão deixar aqui nos comentários Dizer o que vocês querem que a gente faça, né, Duda? Isso mesmo Ah, e galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no meu canal E ativando o sininho da notificação Porque a gente é Hashtag Uma 2 milhões de violinhas Não gosto Então Galerinha, eu quero contar uma coisa super legal Que aconteceu Super legal Mais ou menos Mas foi engraçado Gente, nesse final de semana Nesse domingo O meu primo Fabinho A gente foi na piscina Com meu tio E com meu priminho Pietro Um beijo pra você Pietro Um beijo pra você tio Um beijo pra você Fabinho E o Fabinho foi tomar banho Ele entrou no banheiro Ele tem mania de trancar a porta E fechar o box Que todo mundo faz isso pra não molhar O box estava A porta do box ficava emperrando Tava emperrada O box do meu quarto Está com probleminha na porta Ele tá emperrando O Fabinho foi tomar banho E foi tentar abrir a porta Não, fechou a porta do box É E trancou a porta do banheiro E galerinha É de quebrado Pode deixar E galerinha Acompanhe o vídeo Até o final Que tá muito legal Então não se esqueçam De se inscrever no canal E ativar o sininho Beijo e tchau Até daqui a pouco Vai dar tudo certo Galerinha Eita Galerinha A gente tá aqui em casa E o Fabinho Tá preso no box Gente Começou mais um bebedeiro Nós estávamos na piscina A Duda O Pietro E o Fabinho Tio Didi O Fabinho Ele tá preso Não tem como a gente ajudar Porque você trancou Ele trancou a porta do banheiro A porta do meu blinder Você não vai morrer Fica calmo Fabinho Não chora Fabinho Me escuta Pega Empurra A parte de cima Da porta Que? Tá chorando Não precisa ligar pro bombeiro Não Tá bom Me escuta Chama um neco lá embaixo É A parte de cima da porta Onde a porta corre Empurra ela Como se você fosse empurrar Pra ela cair pra fora Só a parte de cima Com uma mão E com a outra mão Você vem puxando a porta Não Mas tenta mais em cima Ela só tá prendendo em cima Fabinho Ele trancou por dentro Ele trancou por dentro a porta Ele não consegue destravar Eu tentar empurrar ela Vinho Como que destrava ela? Não sei Não sobe por dentro Não sobe por fora Mas ela tem chave Como é que é? A chave é por dentro Rubinho Tenta soltar a chave dela Não Mas ele tá trancado aqui Não Ele tá trancado dentro do box É pior do que eu imaginava Segura aqui Fabinho Vem tá puxando a porta Com calma Vem Camila O Fabinho tá trancando o box Com calma Tá Vai puxando a porta Dá oi Camila Camila Gente A gente vai tentar ajudar o Fabinho Um beijo A gente vai na frente da porta E na parte de trás E vem puxando ela devagar Que ela vai abrir A salvadora Roberta Chame para te ajudar Se estiver preso em um bom Não, mas ele se trocou todo O que ele fez, tia? Ele entrou no banheiro Trocou a porta Fabinho Olha só Bota a sua mão No Vai por trás pra gravar No negocinho de abrir Branco Uma mão Uma mão Beleza? Agora empurra com a outra mão A parte de cima do vidro que abre Empurra pra A parte de cima Que tá agora Mais claro Eu não sei Que a gente não tá vendo Mas é a parte de cima da porta Amor Você vai botar a mão no vidro A parte que abre Você empurra ela pra frente E aí você puxa ela pro lado Que ela tá prendendo em cima Então você vai forçar Ela É Ele tá preso Ele tá preso mesmo Não é brincadeira não Ele se trancou dentro do boxe E foi chegando Fala de novo Fala de novo Ele tá prendendo no boxe Que isso, Fabinho? A chave mesmo do tamanho Por isso que eu pedi isso Se tivesse uma chave de feno Dá pra me abrir, pô O papai te salvou, viu? O papai te salvou, né? Fabinho com uma chave de feno Conseguimos libertar o Fabinho Eu falei que mesmo Chama o bombeiro Chama o bombeiro Chama o bombeiro Eu sou preso Eu sou preso Eu vou morrer Gente, que legal Eu tava lá embaixo Ainda bem que eu subi Ele tá preso no banheiro Já há um tempinho Eu tô Cadê o Fabinho? Aí foi olhar Gente, que loucura Então, fecha o vídeo O Fabinho já foi liberto É Então esse foi o vídeo Agora eu vou tomar banho Espero muito que vocês tenham Sabe, com tudo aberto, né? Com Mas, gente O boxe da minha mãe Tipo A porta mais chave É aqui, ó A porta aqui, ó Tá ruim Ela não vem Tá vendo, galerinha? Filma aqui Fecha Mas fecha o box Ó, vou fechar aqui Ele agarra Não, ele vem Agora quando ele não volta Ele agarra Tem que empurrar ele pra dentro Empurra ele puxa agora Mas mesmo assim Tem que fazer muita força Não é porque sabe fazer Aí foi o que aconteceu O bonitão ficou preso aqui E ele fechou a porta ali Tramou a porta Ele queria que ligasse pro bumbinho Galerinha, o Fabinho acabou de sair do banheiro Porque tava preso E ele me zoou aqui um dia Trollando a tia A minha mãe Que a Duda fez Desligou o gás Galerinha Ele tá no outro banheiro Tomando banho O que eu vou fazer? Desliguei o gás Agora ele vai tomar um banho de água gelada Igual eu tomei Vamos ver se ele vai gritar, Duda? Vamos Então vamos pra porta Gente, eu tô penteando meu cabelo aqui Porque eu acabei de tomar banho Não fiquei preso no banheiro, graças a Deus Só o Fabinho Só Tem muita sorte Muita sorte Ó, vamos ver se ele vai gritar agora Binho, e aí? Tá boa ainda? Caralho, minha tia O que? Tá tendo a tona Ai, Binho Você ficou preso no banheiro Agora com água gelada Tu tá demais hoje, hein? Não, tia Mas eu vou sentar Eu não posso Eu não tenho mais água com água gelada? Não Espera que vai esquentar Mas vai, vai esquentar, tá bom? Tá Então tá Que foi, Fabinho? Toalha Não, vou te dar toalha não Ficou preso, tomou banho de água gelada Agora perdeu a toalha Não, não tem toalha Ô, tia, por favor Um dia irritando o Fabinho Não tem toalha Não, não pode Não dou toalha Não dou, não dou, não dou Galerinha Não viram que foi engraçado? Comenta aqui se você gostou desse vídeo E achou muito legal a parte do Fabinho Que ele se trancou no boxe Bom, depois disso A mamãe fez umas irritações Quando ele irritou um pouquinho Ele deixou a água do banho Que estava quentinha, boazinha Gelada Ela, por causa desse vídeo que o Fabinho fez comigo e com a Camille Que está aqui em cima nos cards Que está aqui nos cards Para vocês assistirem Que foi um dia inteiro irritando a minha mãe E a minha mãe fez uma irritaçãozinha com ele Irritou um pouquinho Então, tchau, tchau Até amanhã Às 8 horas da noite Se vocês não são inscritos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau